Senhor, que eu seja um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, o perdão, onde houver dúvidas, a fé, onde houver desespero, esperança, onde houver trevas, a luz, e onde houver tristeza, a alegria, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém.